Bem gente, vamo pra mais um vídeo hoje aqui ó Hoje vai ser limpando nossas batatas copinhas aqui gente ó Tá bonita demais, graças a Deus, mostra ai ó Ó o pedacinho ai ó E assim ó, cada um cantinho que tem gente aqui, os passos que tem Vou aprontando uma batata, é um feijão É um inhame, é macaxeiro Eu dei uns passos e vou aprontando Graças a Deus, tá desse jeito aqui ó Aí eu vou mostrar pra vocês aqui hoje Tá limpando aqui, essas batatas aqui Chega na terrinha nela aqui, que a gente já adubou ela Já sabe, por isso que ela tá do jeito aqui, bonita assim ó Aí chega na terrinha agora nela, daqui mais Os dois meses, tá bom da gente arrancar ela Aí vou dar só uma limpadinha aqui Já vou aguentando ele já aqui Da maneira velha Isso aqui Ainda tá molhado, tá chovando Deu uma chuvadinha boa aqui gente, de acusadeza Aqui na terra tá desse jeito Vai ficar mais pesado pra gente limpar o mato Mais dá pra gente limpar Só aqui nessa parte de baixo aqui, tá Molhado Faz pra tentar mais enxugar pra gente chegar uma terra boa nela Bem, tem quem gostar do nosso trabalho Deixa o like, se inscreva, ativa o sininho Compartilha o nosso trabalho Vamos formar essa família firme forte aí no YouTube, tá certo? Que se respeite e tenha amor por tudo, tá certo? Agora vamos pro nosso trabalho aqui Pro nosso vídeo aqui Vou mostrar pra vocês como é que Que vai ficar aqui Gente ó Explicar uma coisa pra você da batata Diferente da batata pra macaxeira né A nossa batata dá mais trabalho pra gente limpar ó Sabe por quê? Porque aqui a gente tem que tá virando a rama Quando ela tá assim grandinha já Sabidinha Quando o cara tá Querem se espalhar a rama A gente tem que limpar Virar a rama Esse matinho aqui ó Quando ele cresce assim tá chovendo Que cresce a gente tem que Tá tirando com a mão aqui ó E as macaxeiras não As macaxeiras é só a gente chegar lá Que ela tá Toda em pézinha ali As maniva né Dá menos mais trabalho A gente chega aqui só Derrubar o mato e chegar a terra na macaxeira Mas a batata dá muito mais trabalho pra limpar gente E se a gente deixar o mato crescer É como eu tô falando Tem que tá tirando o mato com a mão Aqui ó Do pezinho dela aqui Tá vendo aqui ó Tem que tirar o mato com a mão É bom a gente limpar quando o mato tá Pequeninho Porque a gente também não tá se abaixando tanto aqui Pra tirar o mato aqui ó Nossas batatas aqui Do pé é nossa batata Mas é assim A macaxeira Sempre dá o mesmo trabalho gente A macaxeira com certeza dá o mesmo trabalho Até na linha pra gente limpar dá menos trabalho A macaxeira E a batata não tem essa Se a gente forçar muito aqui ó Pode quebrar esse talinho aqui ó Pode quebrar ele Porque essa bala quando tá bem adubada E tá bem Rigorosa mesmo Ela quebra muito a rama quando começa a virar Aí dá prejuízo Que demora mais a gente pra A limpar ela aqui ó Se fosse macaxeira aqui ó Se deu um pedacinho aqui Eu vim lá na frente já ó Porque só ela derrubou demais Chegando terra Mas graças a Deus tá bom demais gente Quando uma dá um pouco de trabalho Uma outra facilita as coisas pra gente E assim a gente vai vivendo aqui Vai Vamos Fazendo as coisas aqui Devagarzinho mas a gente vai aqui Prende 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 Quando tiver fruta a gente trabalhando E já comendo uma jaca Uma manga Uma laranja Olha tem o pé de manga aqui gente ó Tem o pé de laranja Pocã O pé de enga aqui ó E aqui todinho é o pé de enga Então olha o nosso jeito aqui ó Esse aqui é daquelas enga da bajona gente Isso aqui ó Todinha que eu apertei aqui Tem mais do outro lado E assim é É nosso dia a dia aqui É nosso jeito de viver aqui na roça aqui É desse jeito Olha essa parte aqui de cima Que é mais chute Já dá pra chegar mais terra melhor Nas batatas aqui ó Mostra aí pra baixo que tá ficando aí ó E a terra A terra aqui é diferente gente Dos outros cantos aqui ó Essa terra aqui é diferente Porque a terra é mais solta Essa parte aqui ó Essa parte aqui ó Essa parte aqui é muito mais solta Que as outras As outras é uma terra meio aliguenta É uma terra misturada com Com barro Um barro meio aliguenta Ele não é um barro vermelho É um barro com maçapê meio aliguenta Quando chove Ele fica Muito encharcado demais E quando estir ele Começa a rachar a terra Resseca rápido demais Mas tem canto que é muito bom A gente trabalha aqui O seu canto que é Tá bom demais Mas tem canto que no verão Fica meio complicado A gente trabalhar no verão Só tiver água Que a gente tá molhando aí sim Mas se não tiver A gente só trabalha no No inverso Mas é assim mesmo Tá bom demais Graças a Deus A batata cheia tá Olha como tá aqui a batata Cheia tá Ver se tá escura Olha gente aqui ó Tem uma pertinha aqui ó Batata novinha gente ó Tá vendo aqui ó Olha como já tá aqui ó Olha gente Se a gente começar a cavar no pertinho Só tá vendo isso aqui ó Dá pra pegar pertinho Dá pra pegar isso aqui ó Dá Isso aqui é uma batatinha Se a gente cavar aqui Sem prestar atenção A gente vai e quebra isso aqui Já perdeu essa batata aqui Tá vendo Depois que é só Só cavar depois Olha as batatas Como é que tá as grossuras Depois de De três meses Então Ficar uns setenta dias Já dá pra gente dar uma olhada Porque essa aqui já tá grossinha já Isso aqui ó Essa aqui vai completar dois meses Vai completar dois meses Isso daqui ó Já tá desse jeito daqui mais a Noventa dias Daqui mais Daqui mais um mês Graças a Deus Tá muito grossa já Graças a Deus Que boda em fazer um café aí A batatinha com leite é boa demais Eu gosto Um pouquinho de sal Um peixinho salgado também Eu vou longe Gente olha que coisa incrível aqui ó Tá com Um ano gente Que eu Tava limpando debaixo Desse pé de enga Aqui Mostra aqui Pé de enga grande aqui ó Aí eu cortei uma raiz Dessa aqui Dessa engaada abaixo grande Cortei uma raiz dele E vinha daqui ó Uma raizinha Então é fina Mostra aqui pertinho aqui Olha a marca aqui Tá vendo aqui ó A marcazinha aqui ó Isso é de uma raiz Cortei ali Ficou um pedacinho aqui ó Olha Nem que ele Pocou um oinho e botou Aqui já tá botando enga Um pedacinho Tem vários pé de fruta que acontece isso Isso é a laranja sem cortar uma raiz Aqui fica Por pé não Aqui fica Sobra que fica da raiz Ela pode rebrotar E pode botar mais rápido do que o enxerto gente É a raiz Eu já botei cabo também Pode ser assim A gente corta a raiz Aquela parte que fica Que não vai pro pé Que a gente cortou Que fica na terra Ela pode rebrotar E pode botar mais rápido do que o próprio enxerto Enxerto Mostra aqui Mostra aqui um pouquinho aqui Olha gente Aqui a flor aqui Tá vendo ó Olha aqui ó Isso aqui Ela não pode segurar gente Porque é muito pequenininha Olha o tamanho dela aqui Pensa só Que show de bola aqui ó Também tem flor aqui ó Olha Tá vendo aqui ó E a pessoa no pé de De engalho desse aqui Botando aquelas bajonas Arrastando Desse tamanho aqui Vai mesmo É show de bola demais né Bonito demais Vai vim cá lindo Vai Mas vamos trabalhar com ele Eu tava com vontade de tirar ele daqui Mas não sei não se vou tirar ele daqui não Eu vou ver Depois eu vou ver Se eu conseguir Se depois eu tirar eu mostro pra vocês aí Eu tirando ele daqui Por outro canto Mas show de bola Com o pé de arrastado daqui E ele Não ir pra frente do outro canto né É Então deixa ele aí mesmo né Tá show de bola Tá aqui debaixo né Aqui do outro aqui né É Na sombra né Não tá muito debaixo do outro não né Tá bom Vai pra ficar Daqui a um dia se ele segurar a engala Eu mostro pra vocês Tem muita coisa botando Fró aqui ó Mostra aqui chega Ó aqui Isso aqui tudo é fró gente Aquilo vai botar ó Tá vendo aqui ó Olha aqui mais Tá vendo ó Isso aqui é fró ó Isso vai ficar bonito demais Tem que botar aqui a zingar Estão arrastando do chão aí Ó que marido Vai ficar lindo demais Olha aí como Tá ficando nossa A plantação de batata É como o senhor faz Um pouquinho Vamos arrumar a gente daqui Mas sempre a gente não falta O nosso alimento aqui não Bom dia tem Batada pra gente fazer um café Deu de bola aí Chegando aqui de baixo de novo aqui Estamos chegando já aqui Chegando de baixo aqui Chegando de baixo aqui A gente quer vir aqui Fazer também o aceto Lá que eu venho aqui Tá Vamos embora A gente já terminou Olha Já não pôs isso aqui tudo Não tô Não tô Já tá terminando Já tá terminando Vem Tá tudo limpa aí Graças a Deus Mostra o pelo antes Tá certinho? Mostra aí Deixa eu mostrar até aqui Tá tudo limpa agora Eu já tenho entubado já Um dia desse aí Agora não precisa mais Putar a dupla nela Graças a Deus Agora é só aí Pegar nas mãos de Deus Daqui a mais um dia Estamos arrancando batata Mostrando pra vocês Bem Esse é mais um vídeo pra você Peço que você goste do vídeo Que Deus abençoe a todos aí Peço que vocês estão acompanhando o nosso canal aí Vocês e toda a sua família Tá certo? Fica todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau Fica com Deus